Glória a Deus! Olá, como vai você? Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidas na presença de Deus para poder participar do banquete, a palavra que nos transforma, que nos traz vida e vida com abundância. É uma alegria compartilhar contigo. Hoje nós vamos participar da palavra de Deus que está escrita em João, capítulo 11, verso 40, e diz assim, se credes, verás a glória de Deus. A fé é o firme fundamento, é a combustão, é aquilo que vai nos mover a ter e obter os milagres de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Mulher, não fique prostrada. Você que está aí se debatendo no seu problema, achando que não tem solução, achando que não tem chance, mentira do diabo, não é verdade. Deus é a sua solução, Deus é a sua resposta. E assim, nesse propósito, nessa fé, nós vamos caminhando, porque a palavra de Deus nos dá respaldo, nos dá força, nos dá voz para clamar a Deus. Eu estou aqui com a pastora Ludmila, e nós temos a alegria de compartilhar essa palavra. Como vai, pastora? Tudo bem, pastora Glaze? É uma alegria imensa falar sobre a palavra de Deus e como a senhora colocou bem, a fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera, daquilo que a gente acredita que Deus possa fazer conosco. A fé não é aquilo que você está vendo, mas aquilo que ainda não chegou para você, mas você tem a convicção de que Deus é poderoso para fazer. E a fé, mulher, que vence, você que ouve esta programação agora, ela só vem através da palavra de Deus. Então procure se envolver com a palavra, procure meditar mais na Bíblia Sagrada, ir à igreja, ouvir pregações, assim a fé virá ao seu coração. E tenha certeza que seja qual for o seu problema, Deus vai trazer a solução através da sua fé. Se você crer, pastora Glaze, quando a pessoa crer, não importa a situação que ela esteja enfrentando, a fé faz Deus mover o sobrenatural e trazer solução para cada vida. Com certeza, essa fé que faz toda a diferença. Pastora, aonde você está pregando a palavra de Deus para aquelas mulheres maravilhosas? Você, mulher, que me escuta na cidade de Salvador, Bahia, eu estou na Igreja Internacional da Graça de Deus, no bairro de Alto de Undina. Nós temos reuniões durante toda a semana e uma vez por mês também, nós nos concentramos apenas com as mulheres que vêm. Você pode estar conosco e você também vai ser uma mulher muito abençoada. Glórias a Deus, eu fico feliz com a participação abençoadora da pastora Ludmila e assim se estende esse convite a todas as mulheres. Olha, aqui para você, com todo carinho, também aqui na sede Salvador, Rua Carlos Gomes, 980 e eu, pastora Glaze, estaremos aqui para poder atendê-la em o nome de Jesus. Rua Carlos Gomes, 980 a 100 metros do Quartel dos Afrinos. Um abraço, Deus abençoe.